Nós ficamos, e eu estou, lhe confesso, muito preocupado, principalmente depois aqui da sua apresentação e da sua fala, senhor ministro, porque o momento que nós estamos vivendo de pandemia e dessa crise, falar em que vai realizar estudos e entender o que vai acontecer, isso é muito grave, porque a cada 24 horas nós temos aí milhares de casos. Fora os subnotificados que nós não temos dúvidas que é um número enorme no Brasil. Isso tudo é muito grave e me deixa preocupado, primeiro, porque além de nós não percebermos nenhuma ação concreta até o momento, e eu estou aqui fazendo esse apelo à vossa excelência para que diga o que de forma concreta o Ministério está fazendo para poder ajudar os estados, até agora não houve nem sequer um desejo de pêsamos às famílias ou às pessoas que estão sofrendo, infelizmente, com essa contaminação que hoje já atinge milhares de famílias no país.